Bora falar agora sobre Hernan Crespo, que ficou mais distante de virar técnico do São Paulo. É que nessa quarta, o time dele, lá nos Emirados, o Auaim quebrou a banca, vencendo por 4x2 o poderoso Aulilao de Jorge Jesus. O JJ havia conquistado 34 vitórias de maneira consecutiva, estabelecendo o novo recorde mundial do futebol. Esse recorde quebrou, caiu nessa quarta-feira com a vitória por 4x2 do Auaim, que chegou a estar vencendo por 3x0 e depois por 4x1. Partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Partida da volta está marcada para a próxima terça-feira. Por que o Crespo pode ter ficado mais distante do São Paulo? O Crespo havia avisado na semana passada ao Tricolor que se tudo corresse bem, ele estaria à disposição do São Paulo para o fim desse mês. Ele imaginava que cairia diante do Aulilao e no dia 26 disputaria a última partida importante pelo time dele, uma final de Copa dos Emirados. Com a provável classificação do Auaim para as finais da Liga dos Campeões da Ásia, fica inviável que ele saia de lá e ele precisaria disputar as decisões marcadas para 11 e 25 de maio. Então se o Auaim passar pelo Aulilao confirmando o favoritismo na partida de volta na Arábia Saudita, ele terá compromissos nos dias 11 e 25 de maio a sinais da Liga dos Campeões da Ásia. E o São Paulo não pode esperar até 25 de maio. Só para completar, é importante contar que o Auaim na fase anterior já havia eliminado o Al Nasser, que é do time do Luiz Castro, Cristiano Ronaldo, Talisca e Companhia Limitada. O Hernan Crespo está construindo um enorme moral lá no mundo árabe, eliminando e despachando os gigantes, os mais poderosos, os mais ricos clubes do continente. Ah, só mais uma curiosidade sobre o São Paulo. Você já ouviu falar sobre a modelo Suzy Cortez? Ela já foi Miss Bumbum Internacional, confesso que nunca havia ouvido falar sobre ela. Torcedora declarada do São Paulo e sócia do clube, inclusive. Ela prometeu ir a um jogo do São Paulo no Morumbis completamente pelada se o Carpini for demitido.